Fala rapaziada, chegamos, porque, né pessoal, toda vez cedo não temos movimento nenhum, pessoal, não temos movimento nenhum na oficina, né, claro, que eu quero dizer assim, de moto já no lado de fora, e outra, temos sim, deixa eu explicar aqui pra vocês, ó, pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, JuraFlex27, e bom dia pra quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, aqui é Jura de Moto, Tudo Sou Moto, você encontra aqui, e eu falei, ó, já tá chegando ali, ó, viu? Ele vai querer encher os pneus, ou regular a corrente, e aí, meu jovem, bom dia, e aí, pessoal, olha, mas nós estamos com esses serviços aqui, diga aí que você brilha, meu jovem, tem, meu jovem, vamos dar uma olhada aqui, pessoal, opa, lá, cê é um pedinho ali, opa, pedinho, Pois pronto, qual era a outra coisa, meu jovem, bora ver aqui, é, esse encaixinho da seta, trocar o óleo da motoquinha, beleza, depois pronto, pessoal, viu? E aí, pedinho, é pra tirar a folga da caixa de direção, né? É, eu vou marcar o... Já? Ah, isso sim, viu? Você marcou naquele, certo? Ah, sim. Pronto, pronto, gente, pra não errar, pessoal, certo? Pode deixar, pedinho, viu? Deixa comigo, nem quis tomar café. Eu oferecendo café com a mochila nas costas. Pedinho, direi aqui, ó. Cadê o café? Eu com o café dentro da mochila, pode voltar pra lá. Nossa, cara, vai assim, dá certo. Rapaziada, como eu tava falando, olha só, eu vou mostrar pra vocês como é que fica aqui a parte da tarde. Olha só como é que fica. Pessoal, como é que nós estamos já no finalzinho da tarde, olha só como é que nós tá. Olha aí. E tem mais, ó, essa daqui é cavernosa, já tá no ponto, viu? Olha aí. É, é, é assim, viu? E tem essas outras aqui, pessoal. E temos, né, nosso amigo Chico Poli aqui, só na retaguarda, só o pastorano. E aí, ó, eu com medozinho de rapadura aqui, ó. E pronto, pessoal, certo? Só pra vocês verem. Só essas. Vocês viram aí, rapaziada? Ó, pra vocês verem. Eu botei logo aí, cedo não tem movimento na oficina. Então, eu cheguei, pessoal, é desse jeito. Hoje até tem, ó, aqui, ó, o Tandinho, né? Por quê, pessoal? O que que acontece? A gente, eu não gosto de ficar acumulando serviço. Eu gosto de pegar o serviço e agilizar. Claro, coisas rápidas. Motor, nem pensar, pessoal. Não dá, não dá, não dá, não dá. Por quê, pessoal? Porque o motor tem que ser com cuidado, com aquele carinho. Pra ficar top, né? Que é uma coisa que você vai fazer pra não mexer cedo de novo. Então, tem que fazer com cautela. A galera que chega pra fazer motor comigo, pessoal, eu digo, olha. Cara, eu não consigo entregar esse motor rápido, certo? Espero a sua paciência. Caso, não tenha, assim, ter muito aveixado, eu digo, cara, eu não tenho tempo pra hoje. Assim, por quê? Ó, tem um motorzinho ali, pessoal, que o rapaz deixou a moto porque eu tava ocupado já com outro motor aberto. Não adianta, pessoal. Como aqui dentro na oficina é só eu que faço a questão da manutenção do motor, eu acho que só faz essas outras coisas externas, né? Então, pessoal, demora mais. Ó, aqui é a bagunça aqui, ó. A bagunça aqui, ó. Certo? É, pessoal, isso aqui, pessoal, porque acabamos de chegar, tá de manhãzinha, a gente vai organizar ainda, né? É porque a gente começou logo aqui, dando logo um grau aqui, pessoal. A cavernosa não quis sair. Cavernosa, pra quem não sabe, é essa bichona aqui, ó. Essa NX com roupa como se fosse uma CRF, né? Ela, pessoal, ela não quis dar a partida. Então, ela tá dando centelha, demorou a dar a partida, descarregou uma bateria. Só que detalhe, essa moto tá bebendo igual um Opala, rapaz. Ah, mas é porque é 200. Não, pessoal, não é porque seja 200. A questão é que realmente deve estar com gícola muito grande. Então, ela tá afogando e não tá pegando. Então, vou tirar o carburador, ou trocar o display, ou testar outro carburador. Na verdade, porque esse carburador não tá dando lenta, beleza? Então, de qualquer forma, pessoal, hoje, se Deus quiser, era pra ela ter saído ontem. O rapaz já chegou aqui na hora que a gente foi dar a partida. Deu dificuldade de pegar e a gente não. Deixa eu quero. Então, rapaziada, no momento, pessoal, no momento agora de manhã, é só isso que nós estamos vendo. Mas quando dá lá pra 10, ou se não, 2 da tarde, galera, aí o negócio pesa mesmo. Pesa com força. E a gente tenta agilizar todo mundo, mas é aquele negócio. Nem todo mundo a gente consegue agradar, porque muitas vezes a galera fica um pouco chateada porque a gente não consegue fazer o serviço dele naquele momento. E olha lá que a gente tenta fazer o máximo por todo mundo. A gente tenta fazer o máximo pelo cliente da gente. Então, é isso aí, rapaziada. Hoje é o Juroflix 27. Vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o likezão, que é aquele joinha assim. Se inscreve, que é aquele bichinho lá perto, tem um sininho, ative lá todos, rapaziada. Que o bandido do YouTube fica demorando pra entregar meus vídeos, rapaziada. Aí, as visualizações caem. Aí, eu fico como desanimo. Todo dia eu tô aqui pelejando quando vai fazer o melhor, né, conteúdo aqui pra galera tirar dúvidas, rapaziada. E eu queria que esses vídeos chegassem o mais rápido possível. Sempre pra galera, porque a gente tá precisando. E é isso aí, rapaziada. Sendo que o Juroflix, pessoal, entenda bem. Não é pra mostrar nenhum trabalho. É só pra mostrar a chegada da gente na oficina e o que que vai ter. E aí, garoto! Menino da limpeza. Meu desafio. É, o que que vai ter durante o dia, pessoal, pra gente ir trabalhando. Hoje mesmo aqui tá uma bagunça. Por quê? Não é bagunça. E sim, são coisas da 2000zinho que tão ali dentro da bacia. O pneu dela tá ali. O aro também. A gente vai fazer uma parte da montagem dela hoje. Então, rapaziada, a gente chega logo organizando. Vai deixando aquele negócio nos pontos. É pra quando chegar movimento, a gente... Ah! E esse daqui foi aquele cavaletezão que eu fiz, rapaziada. Olha aí que chique. Top! Meu filho, pra aquela motoca que não tem percentual. Pense num negócio ruim de trabalhar. É a motoquinha que não tem percentual, meu filho. Ô, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Aí eu fiz essa aqui. Ontem, ontem mesmo eu fiz... Ah, essa aqui, pessoal. Aqui a gente não limpou ainda, ó. Vai ser limpado, por isso que tem jornal. Tá aqui de ladinho aqui. Certo? Pra botar esse lado. Aí... Queria ligar aí, Batista. Aí eu disse, quer saber? Eu vou fazer logo um. Fiz logo na hora, né? Aí pronto, tá aí, ó. Ficou filé. Ó, a alturazinha do chão ficou boa. Olha aí. Show de bola. Então, rapaziada. Vamos ficando por aqui. E até o próximo JuraFlix. Opa! Até o próximo JuraFlix. Se eu vou me pintear, vai ficar bonitão ainda. Tá? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.